Fala, combatente! Seja muito bem-vindo, já chega deixando o like aí, já chega destruindo o inscreve-se, o botão de inscreve-se no canal. Tem uma dúvida que a galera, eventualmente, de vez em quando, a galera me pergunta e pede minha opinião, que é com relação à entrada de políticos, entrada de militares na política. Então, eu estou buscando trazer aqui novos tipos de conteúdos para vocês, além dos conteúdos relacionados a ingressos nas Forças Armadas, ingressos nas carreiras militares, e esse é um tema que tem relação com o ambiente militar, mas é um tema, sei lá, acho que um pouquinho mais diferente, eu acredito que talvez te interesse, se não te interessa, cara, mas se você quer ser um militar ou entender mais sobre militarismo, sobre essas questões, vale a pena você assistir. Então, já deixa o seu like, já se inscreve no canal aí, beleza? Eu confesso que essa é uma, essa é uma opinião que ela flutua, essa é uma opinião que eu tenho, que ela flutua ao longo do tempo, ela muda ao longo do tempo, ou tem mudado aí desde, principalmente desde 2018, né? 2018, cara, foi a primeira vez na minha vida, tá? Isso aí eu falo por mim, pessoalmente, que eu pensei de uma forma mais complexa em política, que eu comecei a realmente entender o que é que, qual que é o papel de um deputado federal, de um deputado estadual, qual que é o papel do legislativo como um todo, qual que é o papel do presidente da república. Em 2018, eu já era formado pela AMAN, tá? Por mais que a gente estude de direito constitucional na AMAN e tudo mais, porém, na formação era uma coisa muito teórica, né? Então, em 2018, com aquela onda de renovação, Bolsonaro e tudo mais, foi a primeira vez que eu comecei a realmente pesquisar e foi a primeira vez que eu tive uma visão de que talvez um dia eu pudesse, sei lá, me candidatar a algo que eu pudesse fazer a diferença. eu sou um cara que eu gosto sempre de estar fazendo coisas diferentes, eu sou um cara que, quem me acompanha aí, principalmente no Instagram, sabe, eu sou um cara que eu não consigo ficar fazendo aquilo que todo mundo faz, né? Então, quando eu observo algo em que eu posso fazer a diferença, eu sempre avalio se é o caso ou não eu entrar. Então, em 2018 foi a primeira vez que isso aconteceu. Depois de 2018, cara, Bolsonaro venceu e tudo mais, depois de 2018, eu confesso que, eu acho que talvez você tenha passado por isso também, né? A nossa expectativa, ela estava muito alta em 2018 e aí, quando a gente percebeu que as coisas, elas estão mudando no Brasil, mas elas não estão mudando na velocidade que a gente gostaria, né? Então, isso meio que, sei lá, me deixou um pouco desgostoso, vamos usar um termo aqui, que eu usava muito no quartel. Me deixou meio assim, né? Eu fiquei meio triste, assim, com a situação. Então, eu tirei da minha cabeça essa ideia de me envolver com política e tudo mais e foi aí que, em 2019, inclusive, eu pedi demissão do exército para empreender, né? Então, hoje eu me dedico exclusivamente aos meus negócios. Então, o fato é que militares na política... Qual que é a minha visão, cara? A minha visão é que no Brasil falta liderança política. E o que é liderança política, Tiago, na sua visão? Ou seja, na minha opinião. Liderança política é o cara falar algo na campanha, se eleger e continuar fazendo ou agindo de acordo com aquilo que ele falava. Porque o que a gente observa é o quê, cara? A gente observa pessoas que falam demais em época de campanha e, quando elas entram na política, a gente começa a perceber que o que elas querem, na verdade, é defender os interesses delas e enriquecer. Dificilmente a gente vê um cara que teve um grande sucesso na vida, fora da política e ele decidiu empreender na política, vamos dizer assim, empreender na política no sentido de, cara, procurar desenvolver algo maior do que os negócios deles ou do que a carreira dele através da política. Não. Normalmente o cara, ele entra na política, tá? Isso é uma observação minha, tá? Não é uma realidade universal, é uma observação minha. Normalmente o cara entra na política simplesmente para se favorecer e favorecer-se principalmente economicamente. E aí você pensa, cara, como é que um cara, né, pega aí um deputado federal, um deputado federal ele ganha vinte e poucos mil reais, vinte e três, vinte e quatro mil reais por mês líquido, né, como é que esse cara consegue ficar milionário com o passar dos anos? Como é possível? Vinte e três, vinte e quatro mil reais realmente é um bom salário, mas não deixa ninguém milionário. E aí você para para pensar, como é que esses caras gastam milhões e milhões e milhões e milhões de reais em campanhas se eles não vão conseguir ter esse retorno em forma de salário? E aí você começa a analisar as coisas e começa a ver que, cara, o sistema, ele é muito escroto, né, é muito... Tem bons políticos no país, tem sim, tá? A gente não pode generalizar que todos os políticos são ruins, mas, infelizmente, a grande maioria, pelo menos isso é uma observação minha, talvez seja uma observação sua também, eles entram na política simplesmente para se favorecer. E aí a gente entra na questão dos militares, né? Por quê? Na minha concepção, se o militar, ele quiser entrar na política realmente com uma intenção boa, com a intenção de, cara, aplicar aquilo que ele aprendeu na formação, se o cara, de repente, for militar temporário, né, como, por exemplo, é o caso do Tenente Coimbra. O Tenente Coimbra, ele é, nesse momento, deputado estadual. Ih, vai ter um monte de buraco aqui, pessoal. O Tenente Coimbra é deputado estadual, nesse momento que eu gravo o vídeo. Lá em São Paulo, ele foi tenente temporário. Então, se o cara realmente quer ingressar na política para fazer uma coisa, né, para ser um exemplo, porque eu acho que a gente tem leis demais no país, a gente tem regulamentação já demais, a gente já tem muita teoria, o que falta na realidade no nosso país é exemplo. São militares que sejam exemplo. São políticos que sejam exemplo, desculpa, né? É aquele cara que você olha e fala assim, caraca, eu me orgulho de ter votado nesse cara. Isso a gente tem falta no país, infelizmente. A gente tem falta disso no nosso país, tá? Então, eu acho... E aí, qual que é a minha visão do militar entrar na política ou não, cara? Na minha visão, o militar, o civil, tá? Independente da sua profissão, independente da sua profissão, se o cara quer entrar na política para realmente ser um exemplo, não é fazer, porque fazer todo mundo promete, cara. Fazer, cara, né? A gente não precisa de pessoas que vão fazer e acontecer na política, não. Na minha visão, a gente precisa de pessoas que sejam exemplo, porque o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele arrasta. E o problema do Brasil, ele não é exclusivamente político. O problema do Brasil é cultural. E como que a gente muda uma cultura? A gente muda uma cultura através de educação. E quando a gente fala de educação, não é só o sistema educacional. Não, a gente educa principalmente através do exemplo. Então, resumindo tudo, né? Eu acho que político, desculpa, militar, civil, independente, cara. Se o cara quer entrar na política para ser um exemplo, eu acho que isso é massa, entendeu? Eu acho que isso é super válido, tá? Eu sou super favorável a pessoas que querem ser o exemplo, sejam elas militares ou civis, ingressarem na política. Agora, o cara entrar falando o que vai fazer, falando o que vai ser, falando o que vai mudar tudo, né? E aí, quando entra, o cara, você vai ver lá no portal da transparência, o cara está fazendo farra com verba indenizatória, o cara está comendo dinheiro público aí, adoidado, né? O cara está votando em um monte de coisa errada, nada a ver. O cara está fazendo aliança com gente que é corrupto aí, só para se engrandecer, né? Só para conseguir colocar pessoas em cargos comissionados, né? Pessoas que vão trabalhar para ele na época da política. Então, isso, na época das eleições, então isso, cara, isso, né, independente se o cara é militar ou se o cara é civil, né? Isso, para mim, é a velha política, né? E aí, às vezes, quando eu falo com algumas pessoas sobre isso, elas falam, ah, Tiago, mas você é muito... Você é muito inocente, você está viajando, isso aí que você está falando nunca vai acontecer. Será? Será? Será que a gente vai ter que passar o resto da vida acostumado com isso, com essa política ruim, com essa nojeira aí que existe, né? Será que a gente vai ter que se acostumar ao cara entrar na política e ter que se corromper o sistema para se manter lá e fazer o mínimo de coisas boas? Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso. Repito, eu tenho alguns exemplos de políticos que eu acompanho no Brasil e que até agora são pessoas que estão sendo exemplo, né? Se você tem pessoas assim também na sua cidade, no seu estado, enfim, deixa aqui nos comentários. Fala para a gente quem é essa pessoa, tá? Para que a gente, de repente, possa acompanhar mais essa pessoa. Porque a culpa disso tudo também, cara, que acontece no Brasil, muitas vezes é nossa. Aliás, é nossa, né? Você lembra em quem você votou nas últimas eleições? Para vereador, para prefeito, para deputado, para senador, você lembra? A maioria das pessoas não lembra, né? Então, realmente fica difícil mudar um país dessa forma. O Brasil, ele tem solução, cara? Tem solução. Tem solução sim, tá? Porque a gente tem um povo foda, a gente tem um povo que está acostumado, infelizmente, com algumas coisas, culturalmente falando, meio erradas, como, por exemplo, assistencialismo exacerbado, como, por exemplo, a gente está acostumado há muito tempo com um jeitinho brasileiro, porém, o nosso povo é bom, ele tem um bom coração, né? Então, o Brasil tem jeito sim, é um país rico para caramba e recurso natural, né? É um país, porra, que tem tudo para ser de primeiro mundo. Porém, na minha concepção, isso não vai acontecer em anos, tá? Não tem como um político falar que vai mudar o país de da hora para outra, que tudo vai melhorar, não tem, cara, não tem. A mudança que o país precisa é uma mudança cultural, e essa mudança, ela passa pela educação. E quando a gente fala de educação, a gente fala de dar o exemplo. Então, é isso que a gente precisa na política, pessoas que deem o exemplo. Porque é a partir daí que a mudança cultural vai começar a acontecer. Então, militares na política, eu sou a favor, sou super a favor de militares e civis que queiram ser um exemplo que a nossa população precisa, tá bom? Então, esse vídeo ficou um pouquinho longo aí, tá? Mas eu acredito que foi um tema interessante, de repente você tenha se interessado por ele e tenha ficado aí até o final. Beleza? Então é isso, um forte abraço, fala pra mim o que você acha desse tema aqui abaixo nos comentários. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.